Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu vou falar um pouco mais alto, porque o microfone não é muito bom. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo não é mostrando meu rosto, nem meus movimentos, mas só os barulhos captados aqui nesse vídeo. Não vai ter imagem, é só os barulhinhos mesmo. Bom, eu vou fazer um teste, eu espero que vocês gostem. Se você gostar, vocês comentem aqui embaixo, se não, comentem também, né, que a palavra de vocês é muito importante, tá bom? Esse vídeo é mais para estimular o som, estimular vocês a dormirem somente ouvindo. Tem muitas pessoas que gostam só do ouvir, mas tem outras que gostam mais dos rios de movimentos, né, dos movimentos. E tem pessoas também que gostam dos dois, tanto o movimento quanto o som das coisinhas, né. Enfim, eu vou começar aqui a fazer meus barulhinhos de umas coisas bem suave, bem gostoso. Espero que vocês gostem, tá bom? Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Vamos lá. Agora eu vou pegar um pouquinho d'água. Água. Água. Desculpa. Água. Água. Rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Devagar, 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 devagar. Rápido. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O último som escovando. Escova de cabelo. É isso, gente. O vídeo é curtinho, só pra saber se vocês curtem essa pegada, mas no escuro só os barulhinhos, tá? Espero que gostem. Deixa o like se gostou, se inscreve aqui no canal, tá bom? E deixa um comentário, por favor, pra saber se vocês curtiram ou não, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.